Olá, Tricolada, tudo bem? Bem, eu estou fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre umas coisas que estão acontecendo nos Jogos do Fluminense. Começou na primeira rodada contra o Goiás. Teve um lance do Everaldo que ele chutou e fez o gol, o juiz validou o gol, mas ele alertado pelo VAR, ele cancelou o gol do Everaldo porque disse que o Luciano havia atrapalhado o goleiro, coisa que não aconteceu. Então, um gol válido que ele invalidou com a ação do VAR. E também teve no decorrer da partida uma falta que originou o gol do Goiás, o gol de falta do Rafael Vaz, em que o Everaldo não fez falta no jogador do Goiás. Ele apenas tocou na bola, chutando a bola para a linha de fundo e o árbitro simplesmente marcou uma falta inexistente. O VAR se calou sobre isso, não falou nada, não corrigiu a falta do árbitro. Sem falar, no jogo todo, ele picou o jogo todo, ele marcou, inverteu faltas e... Mas as lambanças não acabaram por aí. Também teve no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro. O Fluminense foi claramente prejudicado. Numa disputa aérea, o jogador do Santos, acho que é o Pituca, alguma coisa assim, ele foi de subir na cabeça e a bola desceu no seu braço, ele tocou na bola com o braço, com a mão e o juiz não deu o pênalti e muito menos o VAR entrou em ação. Então, só bola na mão. O pênalti só vale quando for mão de jogador tricolor. Se for de outro clube contra o Fluminense, o VAR fica em silêncio e o árbitro se faz de cego. Sem falar nesse último jogo que, pelo amor de Deus, né? Eu fiquei sabendo hoje que até o Fernando Diniz foi expulso, pô. Quem viu o que o árbitro relatou após o jogo, Fernando Diniz foi em momento nenhum agressivo com ele e muito menos o ofendeu, o xingou e foi expulso. Então é isso. No jogo do Fluminense você observa muita má vontade do VAR, do pessoal que está sentado lá em frente à TV, e do árbitro dentro de campo, picando lances, amarrando o time, irritando os jogadores. Os nossos volantes fazem faltas, eles marcam e dão amarelo. O Bruno Silva e o Ayrton recebem, até merecidamente, porque eles batem bastante, mas facilmente recebem cartões amarelos. Nossos zagueiros. Então, há uma má vontade clara com o Fluminense. Muita falta, jogo amarrado, irritando o jogador, aquela faltinha inexistente, invertendo faltas. E sem falar na intervenção constante do VAR, principalmente contra a gente. Pô, essa do jogo do Santos, foi claro, o cara meteu a mão na bola. E, pô, o lance de ontem, do jogo, do último jogo, que o Fluminense foi prejudicado, em que o Gilberto tocou a mão na bola, comparado com o lance do Santos, pô, não tem comparação. O lance do jogo do Santos na Vila Belmiro deveria ser marcado o pênalti também. Então, é falta de representatividade do nosso dirigente na CBF, na mídia. Tem que ter uma reclamação, tem que ir lá na CBF, tem que questionar, tem que proibir determinados árbitros de apitarem os nossos jogos. Mas o presidente tem que se fazer presente. No caso, não está se fazendo presente. Espero que nas próximas eleições, que vai ser no dia 8 de junho, o próximo presidente, ele tenha essa postura de defender a nossa instituição perante a CBF. Vetando árbitros, reclamando, não fazendo notinha em jornal ou em site, que isso não vai adiantar em nada. Mas isso é um outro assunto para um outro vídeo. Vamos lá, vamos seguir em frente. Obrigado pela atenção. Um abraço.